Hoje a gente vai fazer um vídeo que muita gente me pediu A vitamina C Efervescente com o zinco da Grunf Meu querido, minha querida Hoje a gente vai falar tudo sobre ela E não só isso, a gente vai experimentar ela Tá aqui ó meu querido, ó Tá aqui ela Tá aqui o copinho, tá E a vitamina C, você vai ver tudinho E eu, meu querido, minha querida Vou experimentar como sempre Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like Que hoje, meu querido, a gente vai experimentar A vitamina C com o zinco efervescente da Grunf Tamo junto Olá gente, voltando Bem-vindos ao canal Aguartor Antes de tudo, segue a gente no Instagram Arroba o Aguartor com as todos os reviews, todas as novidades Sai primeiro no Instagram, depois vem aqui no nosso canal No YouTube E meu querido, se quiser comprar essa vitamina C E qualquer produto da Grunf com desconto direto da fábrica www.gsuplementos.com.br Usa o cupom desconto O Aguartor Grunf e só compra no site da Grunf Você não compra em nenhum outro lugar Por isso é tão barato Você compra direto da fábrica E esse daqui, meu querido Esse produtinho tá muito barato Essa vitamina C da Grunf Tá muito barato Minus de 6 reais 10 tabletezinhos da Infervescente Da 1000mg De pura vitamina C Mais zinco Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Ela tá aqui ó Ó A gente experimenta, meu querido Experimenta e a Grunf já tá aqui também Ó Vou mostrar tudo aqui A gente mostra tudo ó Vitamina C Com zinco 1000mg de vitamina C Bora lá ó Ó Daqui a pouco eu falo o que faz tudo isso Tá? Vamos colocar pra enfermecer Olha isso aqui ó Olha Pra não deixar umidade Né? Faz até barulho Tá aqui Ó Eu tô consumindo, meu querido Eu tô consumindo Aqui consome Ó Peguei Vou colocar aqui dentro E coloquei Ó Ó Olha a magia acontecendo Ó Ó Ó Começando a ideia Infelvescente Ó Começou Eu vou mostrar pra vocês ó Tá vendo que ela não é daquelas que Fica dando muito gás Fervesse demais Parece que dá aquela Bando de bolha aqui em cima Não É bem mais tranquila Tá vendo aqui? Esse é um dos motivos De eu utilizar ela Ó Tá indo bem tranquilo Bem sossegadinho Beleza? Tá aqui Beleza? Ó Já tá acabando O meu já tá acabando Já tá no finzinho Fimzinho mesmo O que que acontece? Eu particularmente Não ia fazer esse vídeo Por que que você não ia fazer esse vídeo? Eu não gosto De vitamina C Efervescente Quando chegou aqui na Growth Na caixa da Growth Eu não tinha pedido A Growth que já tinha mandado Meu querido Eu pensei Nossa Será que eu vou fazer? Porque eu não gosto De vitamina Efervescente Só que Nesses dias Dois Três dias atrás O que que aconteceu comigo? Me deu uma gripe muito forte E o que é bom pra você tomar Pra combater essa gripe Ou até evitar a gripe Vitamina C E essa de mil mg Meu querido Minha querida É forte Ah, mas eu tenho vitamina C Em polivitamínico Se eu não me engano É 45 mg Que é o 100% Que é recomendado O mínimo recomendado Essa não Já é de mil mg Então é bem mais forte Quase 20 vezes mais forte Então vai aumentar O sistema Ah, o que que Vitamina C faz? Aumenta o sistema Imunológico Tem ação antioxidante Melhor absorção De proteína E colágeno Por isso que Muito colágeno Vem com vitamina C Porque melhor absorção Dentro do colágeno E vários outros Benefícios Evita a gripe Por conta de Aumentar o sistema Imunológico Dá mais disposição Durante o dia Então tudo isso É vitamina C Eu sempre falo Vitamina C Meu querido É vida É bom demais E essa vitamina C É muito boa Eu não gosto De enfervescente Não gosto E essa Em particular Por conta desse problema Que eu tive De dar a gripe Eu falei Vou experimentar Vou dar uma chance Eu coloquei Eu falei Não está dando Aquelas borbulhadas Fortes Não Está mais tranquilo Está borbulhando Aos poucos Meu querido Top Na hora que eu tomei Sabe aquelas Vitamina C Que você toma E parece que está Formigando O seu pescoço Às vezes Dá até ânsia de vômito Você fica até Arrotando Para caramba Dá cheio de gás A sua barriga Fica cheia de gás Essa daqui Ela é bem tranquila Em relação a isso Por isso que eu gostei dela Mostrar aqui Bem tranquilona Bem tranquilo Está enfervescendo Aos poucos Bem tranquilo Ainda está enfervescendo Não é nada Muito forte E difícil De tomar Não é Demora uns 5 minutos Eu acho Para dar 100% Nesse copinho aqui Aqui tem de 150 a 200 ml Não sei a quantidade exata Mas eu encho um copinho Desse daqui Deixa eu aqui Daí eu esqueço Esqueço E depois eu vou Pego e tomo Olha lá Já está quase no finalzinho Está ela aqui Dá para ver? Está bem no finalzinho Ainda está enfervescendo Está vendo? Bem no finalzinho Aí ela vai e termina E não fica aquele gás Todo O bom dela É que não fica aquele gás Todo É mais tranquilo De tomar Aqui ó meu querido Deu uma pausadinha Terminou de enfervescer Foi uns 5 minutinhos Zero 100% diluído Top demais A vitamina C Essa daqui É um sabor de laranja Top Top O sabor é bom Bem gostoso Bem gostoso mesmo Vou tomar aqui Agora com vocês Meu querido Porque aqui meu querido A gente experimenta Você pensa que eu não experimento Mas eu experimento Viu meu querido Experimento mesmo Está aqui Tudo certinho Lembra Que eu te falei Que não deixa muito Enfervescente Ó Parou Parou Por isso que eu gosto Delas Não é daquelas O que? Que fica enfervescendo A sua boca Né Então Aqui eu li Nossa senhora Às vezes me dá até ânsia Nossa E essa não Foi a única Que eu gostei Foi essa daqui Ó Vamos lá 100% Debala aí 100% meu querido Não estou arrotando Nada Bem tranquilão Não está borbulhando No meu pescoço Não está dando gases No meu estômago Bem tranquila Mesmo E consumir 1000mg De vitamina C Essa é a vitamina C Da Growth Se você tem o mesmo problema Que eu De não tomar Infervescente Por conta disso Essa daqui É totalmente diferenciada Por isso que eu gostei Tanto E o preço é muito bom Se eu não me engano É 5,95 Menos de 6 reais Se você pagar No boleto na Growth Então compensa demais E vem 10 tablet Então dá pra 10 dias Então você compra 3 desses Vai dar uns 18 reais Compensa E muito Mais barato Que em farmácia E esse daqui Ainda vem com zinco E é Growth Meu querido Qualidade de Growth 100% garantido Top demais Quer comprar? www.gssupramedios.com.br Usa o cupom de desconto Hugo Arthur Que você vai ter um descontão Beleza? Pra quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Porque aqui Meu querido Minha querida Sempre tem um vídeo novo Obrigadão pra todo mundo Que assistiu Bem-vindos ao canal Hugo Arthur E tamo junto